É uma das festas religiosas mais populares, que atrai mais fiéis no mundo inteiro. E a Câmara Federal, ela conseguiu nesse momento trazer essa homenagem para cá. A gente vê o plenário com um perfume diferente hoje. Ao adentrar no plenário, a gente percebe a força que é a fé. Nossa Senhora do Nazaré, o sírio, completamente abençoado aqui. No momento que o Brasil clama por paz, clama por segurança, clama por um Brasil melhor. Nossa Senhora encerra o ano aqui, através do deputado Passarinho, que é do meu partido PSD. Esse homem abençoado, esse homem que teve uma oportunidade ímpar também esse ano. Ele teve a oportunidade de estar próximo da nossa santidade, o Papa. E realmente hoje o Passarinho presige essa reunião. E nós temos a certeza que ele traz para nós, não só o sírio do Nazaré, mas a presença também do nosso Papa Santo.